CAPÍTULO 974 – AS NOVE MORTES UYANGUANG Tradução, do Koan Revisão, é de Padrim Uyanguang avançando para a nona etapa da destruição da vida. Eu não achava que ele seria tão rápido. Lin Ming herdou algumas memórias do demônio ancestral. Ele sabia que no momento em que um artista marcial avançava para a nona etapa da destruição da vida, eles seriam capazes de se iluminar com as leis do mundo. As nuvens de energia de origem do céu e da terra acima da residência de Uyanguang foram reunidas e formadas pelas leis do mundo, não pela própria força de Uyanguang. Era difícil especular quais eram as leis do mundo. As nuvens de origem continham fragmentos das grandes leis do Tao. Quando o corpo da pessoa estava envolvido nessa energia, todo o seu corpo seria modelado por essas leis. Os benefícios eram imensuráveis. Essa também era a razão pela qual uma disparidade tão grande existiu entre a oitava e a nona etapa da destruição da vida. Um artista marcial na nona etapa da destruição da vida poderia derrotar facilmente um artista marcial no nível avançado do reino mar divino que atravessou oito etapas da destruição da vida. Lin Ming olhou em volta. Nas nuvens de energia de origem, ele podia ver os diagramas do Tao se condensando. Esses diagramas Tao continham traços incomparavelmente misteriosos e profundos. Eles eram até parecidos com as runas das pedras do caos. Mesmo uma potência do reino Lorde Divino não seria capaz de entender completamente os traços do diagrama Tao. Este foi o Tao Celestial, o caminho mais fundamental para a revolução da energia. Quando alguém avançava para a nona etapa da destruição da vida, o Tao divino se derramaria como uma maré. O quanto alguém poderia entender sobre tudo isso dependeria de si mesmos. Os protetores do salão. Os protetores do salão chegaram. Vários discípulos gritaram de excitação. Um grupo de protetores do salão, vestidos de vermelho, voou para a frente. Todos eles tinham cultivos no nível avançado do reino da transformação divinã. Os protetores do salão já foram discípulos de salão da fênix quando jovens. Para entrar no salão da fênix, eles não haviam entrado nas nove mortes, mas se juntaram durante o reino da transformação divinã. Esse tipo de artista marcial tinha alto talento, mas ainda era um pouco difícil para eles entrar no reino Lorde Divino. As regras de salão da fênix afirmavam que uma vez que o discípulo atingisse os 120 anos de idade, eles teriam que sair do salão da fênix. Alguns poderiam manter um posto no Palácio Grito da Fênix e outros decidiram ficar em salão da fênix como um protetor do salão. Quando vários protetores do salão apareceram, eles uniram forças para formar uma grande matriz, cobrindo a residência de Uyanguang. Isso era para impedir que os outros o perturbassem. Para esses discípulos, avançar a nona etapa da destruição da vida seria a oportunidade mais importante em sua vida. Na nona etapa da destruição da vida, o corpo físico, o dantian e a alma se decomporiam completamente, transformando-se nas partículas mais básicas. Essas partículas se fundiriam nas nuvens da energia de origem formada pelas leis do mundo, tornando-se o melhor momento para entender o dao celestial. As compreensões ganhas da passagem para a nona etapa da destruição da vida eram iguais às de uma potência do reino Lorde Divino que ficou em reclusão por 100 anos. Foi dito que aqueles que avançavam para a nona etapa da destruição da vida passariam pelo portão do dragão para se tornar um verdadeiro dragão. A diferença entre a nona e a oitava etapa da destruição da vida era a mesma que a diferença entre o céu e a terra. Os artistas marciais da oitava etapa da destruição da vida estariam em grande parte encalhados no reino da transformação divina, com apenas um pequeno número deles sendo capazes de alcançar o reino Lorde Divino depois de obter chances de sorte suficientes. Mas um artista marcial da nona etapa da destruição da vida poderia facilmente entrar no reino Lorde Divino e alcançar limites ainda mais altos no futuro. Havia até uma ligeira esperança de ser uma existência no nível do mestre do Palácio do Grito da Fênix. Entre todos os discípulos de Salão da Fênix, aqueles que estavam na nona etapa da destruição da vida, mesmo se o Yanguang estivesse incluído agora, isso equivaleria a apenas 29 indivíduos. A esmagadora maioria dos discípulos entrou em Salão da Fênix depois de avançar para o reino da transformação divina. No Salão da Fênix, os artistas marciais do reino da transformação divina ocupavam a maioria e também tinham áreas de treinamento, ensino e residências separadas dos artistas marciais nas etapas da destruição da vida e do reino mar divino. Essa era uma questão natural. Não importa quão pobre o talento de um artista marcial do reino da transformação divina fosse, sua força ainda superaria em muito a de Liming. Era fundamentalmente impossível ensiná-los da mesma maneira. Havia muito poucos artistas marciais das nove mortes ainda no reino mar divino. Quanto aos artistas marciais nas nove mortes ainda na destruição da vida, havia apenas o Yang Wang. A Salão da Fênix dava grande importância a qualquer artista marcial nas nove mortes. No processo de romper as nove mortes, nem mesmo um menor erro seria tolerado. Como é feroz, muito feroz. Embora eu soubesse que o Yang Wang tinha uma grande chance de invadir avançar para as nove mortes, eu não achava que ele faria isso tão rapidamente. Além disso, ele fez isso de maneira tão sólida. As nuvens de energia de origem no céu já se reuniram por dez milhas, que é um excelente resultado. Três anos atrás, quando o Yang Wegong avançou para a nona etapa da destruição da vida, suas nuvens de energia de origem tinham apenas seis a sete milhas de largura. Entre os artistas marciais da nona etapa da destruição da vida, também haviam grandes diferenças. Quando algumas pessoas avançavam para a nona etapa da destruição da vida, elas formaram nuvens de energia de origem em torno de três a quatro milhas de largura. Em uma nuvem de energia de origem tão pequena, o Dao Celestial contido certamente seria limitado. Como o corpo, o núcleo rotativo e a alma entravam nessa nuvem, as compreensões feitas dentro dela seriam relativamente menores. Mas para algumas pessoas, suas nuvens de energia de origem seriam várias vezes maiores. Nas lendas, havia até mesmo alguns artistas marciais das nove mortes que poderiam formar nuvens de energia de origem que se estendiam por várias dezenas de milhas. Essa era uma área verdadeiramente aterrorizante. Nuvens de energia de origem que eram dezenas de milhas de largura não eram apenas dez vezes maiores que uma nuvem de energia de origem com algumas milhas de largura, mas sim cem vezes maior. Essa era uma diferença de talento de cem vezes. Era preciso saber que qualquer um que conseguisse avançar para as nove mortes era um dragão entre os homens. E para ser cem vezes mais forte que um dragão entre homens, que tipo de conceito era esse? Incrível, simplesmente incrível. As nuvens de energia de origem estão apenas aumentando de tamanho. Ainda não atingiu o limite e já tem doze milhas de largura. Doze milhas, este número contém os princípios do mundo. As nuvens de energia de origem são classificadas a cada três milhas. O menor é de três milhas, a segunda é de seis milhas, a terceira é de nove milhas e a quarta é de doze milhas. Mas os níveis da nona etapa da destruição da vida não são chamados de níveis, mas camadas celestiais. A primeira é a primeira camada celestial e a quarta é a quarta camada celestial. A nuvem de energia de origem de sete milhas de Wang Wegong só poderia ser considerada como a segunda camada celestial, mas agora, o Yanguang realmente alcançou a quarta camada celestial. Isso é duas camadas acima de Wang Wegong. Ah, isso realmente enche o coração de ciúmes. Já há muita pouca esperança para aqueles como nós avançar para a nona etapa da destruição da vida. Se eu conseguisse ter uma nuvem de energia de origem de três milhas, eu ainda queimaria incenso de qualidade para meus ancestrais. Mas infelizmente, eu provavelmente entrarei no reino mar divino na oitava etapa da destruição da vida. Neste momento, ainda serei capaz de ficar no salão da fênix devido às conexões do meu clã familiar, mas o Yanguang na verdade conseguiu alcançar a quarta camada celestial. Quarta camada celestial Eu realmente não tenho ideia de quantos fragmentos das grandes leis do Tao estão contidos nessas nuvens de energia de origem e quantos diagramas do Tao são formados. Quando o Yanguang sofre um batismo dentro destas leis do céu e da terra, suas realizações só irão aumentar cada vez mais no futuro. Será impossível para nós alcançarmos. Enquanto os artistas marciais nos arredores, algumas pessoas suspiravam de emoção, muitas com inveja e ainda mais com ciúmes. Além dos irmãos juniores de Wu Yanguang, havia muito poucas pessoas dispostas a ver Wu Yanguang rastejar sobre elas e tomar seus próprios recursos. Um artista marcial das nove mortes era um personagem extremamente digno no Palácio Grito da Fênix. Cada um deles tinha grande força e se destacava em seus próprios aspectos. Li Ming sabia que a única razão pela qual ele poderia bater em Wu Yanguang era porque ele obteve um artefato santo de grau superior e porque seu talento e potencial ultrapassavam o seu, não por causa de sua força. Se eles realmente lutassem, mesmo se Li Ming tivesse a lança-sangue da Fênix apoiando, as chances seriam de que ele perderia. O cultivo de Wu Yanguang estava no nível inicial do reino mar de Vinó e havia passado pelas nove mortes. Os diagramas do Dao Celestial formavam-se e sumiam constantemente, formando-se e despedaçando-se de novo e de novo. As nuvens de energia de origem, depois de expandir para 12 milhas, finalmente começaram a encolher lentamente. Após cerca de 45 minutos, as nuvens comprimiram-se na residência de Wu Yanguang. Nas nuvens de energia de origem turbulenta, a risada alta de Wu Yanguang comou no mundo, impactando diretamente no céu, ensurdecendo o suficiente para atravessar as nuvens e quebrar pedras. Uma energia indescritível surgiu de forma imprudente, alarmando todos na vizinhança. Neste momento, Wu Yanguang fundiu-se com as leis do céu e da terra. Foi difícil para os artistas marciais da oitava etapa Destruição da Vida e abaixo resistir à sua poderosa aura. Ele foi bem-sucedido. Wu Yanguang avançou para a nona etapa da Destruição da Vida e passou pelo batismo das leis do mundo. Suas conquistas futuras não terão limites. Sem brincadeiras. Apenas a aura dele é insuportável. Se fôssemos lutar contra ele, o resultado poderia ser imaginado. Seríamos espancados no chão e perderíamos nossas artes marciais. A disparidade entre nós supera em muito a nossa imaginação. Depois que Wu Yanguang avançou para a nona etapa da Destruição da Vida, os próximos com as maiores chances de cruzar avançar para as nove mortes devem ser Li Ming e Wu Shaoyang. Wu Shaoyang ainda está no reino núcleo rotativo, então ainda é muito cedo para ele. O próximo deve ser Li Ming. Gostaria de saber se Li Ming conseguirá entrar ou não na nona etapa da Destruição da Vida. Não deveria haver um problema. Ele é alguém que foi escolhido pelo espírito do Artefato do Pavilhão de Artefatos Santos e a Lança Sangue da Fênix que ficou suspensa no céu por trinta e seis anos também foi levada por ele. Se ele não puder atravessar a nona etapa da Destruição da Vida, então isso seria realmente uma piada. E, eu não tenho muita certeza disso. Li Ming entrou no Salão da Fênix há apenas um mês, mas ele ignorou todos os desafios que surgiram em seu caminho. Talvez sua força seja apenas uma fachada. O espírito do Artefato do Pavilhão de Artefatos Santos poderia ter feito um julgamento tendencioso. É também um ser vivo com uma consciência própria, o que significa que também pode ser egoísta em seus pensamentos. Enquanto os discípulos falavam, as nuvens de energia de origem no céu já estavam completamente contraídas em si mesmas. Um fantasma de uma fênix dourada se formou no céu, espalhando suas grandes asas. Esta foi uma imagem formada a partir da essência de sangue de Yu Yang Wang em sua vida. Uma linhagem tão antiga da fênix ancestral não era o que Li Ming poderia comparar. Esta linhagem, Li Ming olhou para a fênix dourada voando pelo ar. Comparado com sua própria linhagem da fênix ancestral, era simplesmente impossível comparar. Yu Yang Wang pode ter pelo menos vários milhares de gotas do sangue da fênix ancestral dentro dele e a qualidade do sangue da fênix ancestral também é maior. Esta era a vantagem de vir de uma distinta família nobre. Bom. Muito bom. A voz explosiva de Yu Yang Wang foi levada para o mundo. Quatro camadas celestiais na nona etapa destruição da vida. Eu finalmente consegui o batismo do Dao Celestial ao passar pela nona etapa da destruição da vida. Já ouvi falar dessa experiência inúmeras vezes antes, mas esta é a primeira vez que experimento pessoalmente o Dao Celestial tão de perto. Meu corpo, Dante e An e a alma foram completamente transformados na mais ínfima das partículas e iluminados dentro do Dao Celestial. Os efeitos que isso terá no meu futuro cultivo são incalculáveis. O sangue da pluma de fênix é verdadeiramente um tesouro maravilhoso. Se eu não tivesse, temo que só teria sido capaz de formar uma nuvem de energia de origem de dez milhas. Maravilhoso. Muito incrível. Poenix pluma sangue. Então, isso foi devido ao apoio do sangue da pluma de fênix. Os discípulos ao redor suspiraram, muitos com inveja. Como eles poderiam ter a chance de desfrutar de um tipo de sangue da fênix ancestral e de alta qualidade? Liming, eu já alcancei a nona etapa da destruição da vida, mas porque você ainda está apenas na quinta etapa. Sua velocidade de treinamento é muito lenta. Antes, você disse que se eu puder colocar uma quantidade suficiente de apostas, você iria lutar comigo. Você ainda se lembra? Agora, vou colocar minha aposta de jogo e isso é sangue de plumagem de fênix, dez gotas de sangue de pluma de fênix. Eu vou usar isso para apostar contra a sua lança sangue da fênix. Mas eu acho que você não ousará lutar. Mesmo que você tenha a lança sangue da fênix para compensar a diferença, você ainda perderá a energia de suprimir o meu cultivo na nona etapa da destruição da vida. Você só vai cair no primeiro ataque. Se você está com muito medo de aceitar meu desafio, tudo bem, mas ajoelhe-se e peça desculpas para mim. Não vou incomodá-lo por quebrar as promessas que você faz. Um artista marcial da nona etapa da destruição da vida lutando contra um artista marcial na quinta etapa da destruição da vida era simplesmente subjugar alguém com poder injusto. Até mesmo a vitória não seria o verdadeiro caminho marcial. Mas o Yanguang era diferente. Li Ming disse que, enquanto o Yanguang poderia colocar uma aposta suficiente para a partida, ele aceitaria o desafiante e até envergonharia o Yanguang com isso. Mas agora que o Yanguang fez o seu avanço e lançou um desafio, ele até colocou uma quantidade suficiente para apostar. Tudo que ele fez foi lógico. Para um gênio orgulhoso e arrogante, as palavras que se falava eram uma água derramada que não podia ser retirada. Renegar palavras que foram publicamente faladas não era um assunto glorioso afinal.